Olá amados, tudo bem com vocês? E aí de volta às aulas, estamos indo agora para a escola, né, trabalhar, tem que trabalhar. Ó, estou normal este ano aqui, ó, amigona aqui, ó, mas por muitos e muitos anos, até o senhor permitir. E aí, saí amados, estou aqui, né, na escola, estou indo agora para a sala de aula. E aí, saí amados, já dei minha aula, já estou indo para a casa, os alandos já saíram aqui, ó, estou indo agora para a casa, me acompanhando. Hora de ir para a casa. Então, vindo da escola, passando aqui na vilinha, na conhecida Vila Nova, olha como está linda a igreja. Aqui começaram a fazer um calçamento, mas não retornaram. Olha aqui que maravilha! Ó, passando aqui na estrada, mostrando os bois no pasto, né, no Ripanema. Ó, ainda está verdinho. Água aqui para eles beberem, né? Todo lindo, maravilhoso. Mostrando um pouco do meu dia, né, de parte do meu dia. Olha aqui os animais se alimentando. É isso aí, amados, olha. E aqui já estamos nos aproximando ao povoado Fazenda Nova, olha aqui, ó. Ô, terrinha boa! Agora, pense no sol, está tão quente, está tão quente, que veja que a gente não encontra quase ninguém aqui no meio da rua. Só sai quem tem negócio. Por quê? Quem tem negócio? Por quê? Está quente demais. Olha. Olha só. O nosso povoado. Nem se o sol vem, porque vê nem ninguém, raramente é uma pessoa. Também não observa. Sem nenhuma pessoa. Só que precisamente está indicado, porque a gente tem que estar o sol, a terrinha maravilhosa. Vamos lá, minha gente, olha aqui, observa. Quando começou, há poucos dias. Aqui é a rua São Sebastião. A gente passou na rua de Baduróji e agora a rua São José de Sebastião. Olha, uma pessoa. Ela está com coragem, viu? O sol está de lascar. Não. A gente está nos aproximando agora aqui do centro. O centro do povoado. A igreja, já dá para ver. E aqui o centro. Olha aqui a praça. Um pouquinho da rua. Vou em direção à minha casa, né? Vamos aqui comigo. Vamos aqui comigo. Subindo essa ladeira. Passando daqui, essa escola aqui não está funcionando mais. E vamos direto para casa. Eu e minha comadre. Estamos retornando às aulas do jeito que a gente começou juntas. Ano passado, como se for com este ano. Vai ser bom. Está sendo bom, né? E é isso aí, amadinhas. Chegamos. Enfim, chegamos. Graças a Deus. Preparados para mais um dia, viu? Se Deus quiser. Bye, bye. Tchau. 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 Tchau.